O que é a magia do outro mundo? A magia é nós conseguirmos fazer com que as pessoas esqueçam do seu dia a dia, através de um definimento em que julgam que aquilo que o mágico está a fazer é mesmo magia. Embora, claro, que eles saibam que existe um truque ou um segredo por trás de cada coisa que o mágico passa, a magia consiste mesmo em as pessoas não se aperceberem de facto que existe um puzzle e um segredo por trás de um truque. Isso sim é magia. Truques, ilusão, magia é a profissão de João, tem 29 anos e tudo começa com uma pequena caixa. Eu comecei quando tinha mais ou menos 4 anos de idade. O meu pai me manda aqueles kits de magia que se vêm nos supermercados. É clichê, mas é verdade. E fui a partir daí que realmente comecei a gostar de coisas impossíveis. Nunca gostei muito de futebol. Portanto, aquele kit pode ser como dou a minha vida porque existem aquelas pessoas que aprendem magia quando são mais novas e que passam 2 ou 3 ou 4 anos largam completamente. E eu decidi continuar. O ilusionista é licenciado em Comércio Internacional. Aos 18 anos abriu a primeira loja de magia online em Portugal. Depois, por 20 anos, estive no próprio programa de televisão, no Porto Canal, num total de 3 episódios, mais coisas há 2 anos. Por exemplo, foi um grande marco na minha carreira. Lancei um livro pela Porto Editora, que já foi um sucesso a nível nacional. Vou lançar no final do ano também outro. E entre várias coisas, também já estive de North Shopping, a vender truques, com a minha empresa lá. Portanto, tive várias coisas relacionadas. Foi uma evolução constante. A Escola de Magia do Porto dá aulas dos 10 aos 100 anos. Gonçalo Gil também é professor de magia e explica o que procuram os alunos. A maior parte dos nossos alunos gosta de coisas que são impossíveis. Acho que é esse o primeiro ponto. E depois tentar resolver esse enigma. E depois eles, quando nos procuram, não é só para aprender ou para saber como é que eles fazem, mas eles gostavam de um dia poder fazer e poder realizar essas ilusões. Nós aqui na Escola ensinamos todas as áreas. Desde magia com cartas, magia com projetos de dia a dia, mentalismo, palco, até grandes ilusões. Que são aqueles truques que botaram a mulher ao meio e voltaram a juntar, pronto, esses clássicos da magia. Ao longo de 10 meses, compõem o nível 1 e o nível 2. E depois cada um deles é que, de facto, já tem uma boa noção daquilo que a magia é e consegue envergar para o mar o mentalismo, ou grandes ilusões, mas nós abordamos todas as áreas. As áreas são variadas. O mágico tem uma preferida. O mais difícil e aquilo que eu gosto mais de fazer e que realmente trajei bastante, chama-se manipulação de cartas, que é uma categoria dentro da magia. Consiste em o mágico fazer aparecer cartas do ar, estando as suas mãos completamente vazias. Embora pareça mesmo magia, a verdade é que isso necessita de uma grande destreza manual. E são necessários muitos anos para se conseguir isso. Foi aquilo que eu mais demorei a conseguir. Até na magia há um plano B. Eu lembro de um episódio que aconteceu há, sensivelmente, 8 anos atrás. Eu fui contratado para atuar para um grupo de estrangeiros no Xereta, no Algarve. E eu tinha, foi um espetáculo palco, um luz, portanto, som, etc. E eu tinha um copo que estava completamente vazio, de vidro. E era suposto eu tapar com um lenço e, passados alguns momentos, o copo ficar cheio de fumo. Porque havia uma vela que, entretanto, foi apagada e o copo ficava cheio de fumo. A verdade é que eu andei 20 e tal segundos e quando tirei o lenço, o copo estava completamente vazio. Mas a verdade é que se nós gostarmos daquilo que estamos a fazer e transparecermos isso para o público, as pessoas esquecem-se completamente. Ok, o mágico falhou, vamos continuar. E não encaram aquilo como um grande erro. Ah, ele falhou. Pronto, tem a ver também com a nossa atitude. João, qual é o seu próximo truque para vir à frente? O próximo truque tem a ver com a escola de magia virtual. Nós estamos a transformar a escola de magia física para a escola de magia virtual. Isto porque temos centenas de pedidos de todo o país, principalmente da área de Lisboa, que gostavam que nós fôssemos falados. Infelizmente, nós não nos conseguimos multiplicar com a magia, não é? E por isso, colocando a escola física em escola virtual, toda a gente, a partir de sua casa, consegue aprender magia com mais de 200 vídeos, são mais de 30 gigas em vídeo, além de poder entrar dúvidas pelo Skype connosco desde a sua casa. E é um projeto que está mesmo quase, quase a ser. Não perca o próximo truque. Pode estar ao virar da esquina. Tchau, tchau.